Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No sábado e no domingo a gente dá uma folguinha para vocês, principalmente para os advogados que vêm aqui. Lembrando que hoje nós vamos tratar de direito de família e eu vou falar daqui a pouco com essa pessoa que eu vou dizer quem é, daqui a pouquinho mais. Vocês podem mandar as perguntas que não ficará nenhuma sem resposta aqui, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar através do nosso e-mail, qualquer um desses endereços que você postar aqui nas perguntas, elas serão respondidas, serão respondidas todas as perguntas sem hipótese de sobrar uma pergunta. Às vezes demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas as perguntas serão todas respondidas. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um deles você receberá aqui a resposta aos seus questionamentos. Eu vou tratar hoje, com muito prazer, diga-se de passagem, com o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar aqui novamente contigo, Machadinho. Que bom, que bom. Doutor Pedro Verde teve o prazer de morar na Visconde do Herbal, na Trapeça Luiz Rossetti. Eu erro, falo em Visconde do Herbal, porque eu morava ali na Visconde. O doutor Pedro morava, depois de muitos anos, ali na Luiz Rossetti. Crescemos juntos. Crescemos juntos. Não, não, eu cresci um pouquinho antes, mas não cresci muito também, né? Cresci, mas menos. Tá bom, então. Doutor Pedro, vamos fazer as perguntas, que as perguntas são muitas. E a dona Eva diz o seguinte. Somos nove irmãos. Minha mãe falecida tinha um terreno em Arroio dos Ratos. Não temos dinheiro para fazer inventário. Eu pago o IPTU, pois os outros não têm condições. Não tenho imóvel próprio. Posso fazer uma casa na parte do terreno que cabe para mim? Tenho 65 anos e pago aluguel. Como eu posso fazer isso, doutor Pedro? Bom, vamos começar do início para o final da pergunta. Falta de recursos para fazer o inventário. Eles podem recorrer à Defensoria Pública, então, que vai orientá-los, vai orientá-los gratuitamente, vai encaminhar esse processo e eles vão ter o benefício da isenção de custas, que se chama que é para aqueles que não têm condições de arcar com as custas do judiciário. Afinal, o judiciário é de acesso a todos. Isso é, inclusive, um princípio constitucional. Então, eles podem encaminhar dessa forma. O que eu sempre digo aqui é que dos impostos ninguém escapa. Mas como o imposto de transmissão é calculado em cima da parte de cada um e não do total, por serem nove irmãos e um imóvel, possivelmente eles fiquem em uma faixa de isenção. Então, fico muito satisfeito em dar a boa notícia de que esse inventário pode sair gratuitamente para eles. Agora, com a questão dela estar pagando as despesas exclusivamente. Ela está usando o imóvel exclusivamente. E as despesas, assim como em uma locação, IPTU, condomínio, quando é o caso de um apartamento, essas despesas ordinárias, elas são de quem está no imóvel. Então, essas despesas competem a ela realmente pagar. Se fosse o caso dela estar adiantando despesas de um imóvel que ela não reside, ao final do inventário, ela pode ver o ressarcimento desses valores. Agora, ela traz o terceiro ponto, que é um pouquinho mais, não delicado, mas pode incomodar, digamos assim. Ela está residindo, ela refere que construiu alguma coisa em cima do imóvel e está residindo nesse imóvel. E, olha, isso ou os irmãos podem dizer, lhe emprestamos, pode ficar, ou os irmãos podem incomodar e querer que ela saia do imóvel e, na venda desse imóvel, ela pode pleitear a diferença pela valorização da benfeitoria que ela fez em cima. Então, tem mais de um cenário que pode ocorrer. Eles podem fazer o que se chama comodato, que é um empréstimo de uso gratuito, que seria legal formalizar para ela ficar ali. O ideal é que ela converse com eles e veja qual é a intenção deles. Se encaminhar o inventário, eles provavelmente vão vender o imóvel. Cada um vai sair com a sua cota à parte. Agora, se for deixar como está, eles podem formalizar através de um contrato de comodato para ela continuar ali residindo. Coisa séria, não é? A pessoa chega com 65 anos e está passando esse tipo de problema. Bom, doutor Pedro, tenho aqui a pergunta da dona Eunice. A ex-companheira de meu pai está morando no apartamento onde conviviam. Não há indícios de que vá sair. Queremos pedir para que ela deixe o imóvel que faz parte do espólio. Está recebendo uma boa pensão e tem condições de procurar outro local para morar. Como podemos fazer isso? Pergunta a dona Eunice, doutor Pedro. Ela traz uma informaçãozinha no início que me deixou em dúvida, mas eu vou tentar esclarecer de forma a sanar esta dúvida, a suprir esta dúvida. Por que ela referiu a ex-companheira? Porque já estavam separados e, nesse caso, se estivessem separados, ela não tem direito nenhum ao imóvel, muito menos de residir, então teria que sair. Ou ex-companheira porque ele faleceu e é viúva. Se for este caso, existe o direito civil de família, ele prevê um instituto que se chama Direito Real de Habitação. O que é isso? O que sobrevive, tanto cônjuge quanto companheiro que fica viúvo, ele tem direito vitalício de residir no imóvel do casal. É uma questão de dignidade ao que sobrevive e fica. Ele não pode ser, digamos assim, corrido do imóvel em que o casal residia. Quais são as exceções? Se existir algum outro imóvel de padrão semelhante, para que esse possa ser vendido, ou se ela tiver imóveis particulares dela. O fato de ela ter uma pensão que ela possa pagar, um outro aluguel, não é determinante para que ela saia. Porque mais do que um benefício financeiro, é um benefício de, como eu disse, dignidade da pessoa, que já se tornou viúva e tem o direito de ser mantida no lar em que construiu aquela relação com quem falecera. Eu poderia ficar duas horas falando sobre esse questionamento. Eu coordeno um grupo de estudos e nós discutimos esse tema, há uns dois meses atrás, por duas horas, em razão das decisões mais variadas que o judiciário tem. Mas se ela é viúva dele, ela tem o direito de permanecer no imóvel enquanto viver. A pergunta agora é de um anônimo. Eu e meus irmãos precisamos saber se estão sendo pagos todos os tributos e o condomínio do imóvel onde a ex-companheira de meu pai ficou morando e que deverá fazer parte do inventário. Acontece que estamos solicitando a tal informação e não estamos sendo atendidos. Ele quer saber, o anônimo, esse aqui, o que podemos fazer, doutor Pedro? Bom, primeiramente, a parte dos tributos é muito fácil. Qualquer município disponibiliza online a pesquisa para pagamento do IPTU. A gente quase que diariamente faz isso no escritório, nas mais variadas cidades do país. Então, isso é uma consulta pública. Então, eles têm como consultar. Sugiro que entrem no site da prefeitura, procurem o link lá. Hoje em dia tem, inclusive, atendimento por WhatsApp, que auxilia o contribuinte ou que não seja o contribuinte. Eu, por exemplo, como advogado, consigo fazer essas pesquisas. Agora, com relação a condomínio, eu sugeriria que eles fossem na administradora ou no síndico e dissessem, olha, nós somos herdeiros do imóvel, gostaria de saber se os condomínios estão sendo pagos, porque, inclusive, é uma dívida que pode levar o imóvel a leilão. Agora, se o síndico ou a administradora negar, eles podem, os filhos podem abrir este inventário. E, abrindo este inventário, bom, eles têm legitimidade, digamos assim, para se dirigir aos mais variados lugares e atuarem como se o falecido fosse. Dizendo, ó, aqui eu sou herdeiro. Geralmente é o inventariante que faz isso. Mas ela não teria como se tornar inventariante sem que eles soubessem da existência do processo. Então, qualquer dos filhos pode dar início, caso ela não tenha dado o processo de inventário, pedir que seja nomeada inventariante e, em repartições públicas, em qualquer lugar, exigir informações. Então, isso que eu sugeriria. Imposto no site da prefeitura, tentar um contato com a administradora do condomínio ou síndico e, se não surtir efeito, abrir o inventário. Eles vão precisar do auxílio de um advogado para dar os caminhos de como o inventário vai ser aberto. A dona Maria Cristina, ela diz o seguinte, o imóvel que meu pai deixou como herança está com a ex-mulher dele. Ela está morando e estamos desconfiados que o filho dela, que também é herdeiro, também está morando nesse imóvel. Ele não teria de pagar aluguel para os outros, já que o local seria para a mãe dele morar e não para ele? E daí, doutor Pedro? A pergunta tem alguns elementos, assim, que ficam um pouquinho confusos, mas eu entendi a dúvida dela. Novamente, a viúva tem o direito real de habitação sobre o imóvel em que ela residia com o companheiro falecido. Aluguel não paga, porque é direito real de habitação. Ele é gratuito, não tem que pagar nada. Se ela levou um filho, e ela refere que é herdeiro, por isso que eu fiquei na dúvida, então ele é filho também do falecido, ou mesmo que não fosse, não tem que pagar, não, esse aluguel. Porque o direito é dela de residir, ela tem o direito de residir. Então, agora, se não fosse o caso, por exemplo, de não existir, não fosse um caso de direito real de habitação, se o imóvel fosse só dos outros herdeiros, ela poderia ter que pagar o aluguel, mas nas partilhas como é que ocorre geralmente? Enquanto não for definida a partilha, não é devido aluguel. Por quê? Porque na partilha esse imóvel pode tocar para ela. Então, não faria sentido ela pagar aluguel sobre algo que vai ficar para ela. Então, é uma outra questão que tem vários ECs, ECs, ECs. Mas, se o imóvel era a residência deles, ela tem o direito real de habitação e esse filho que está com ela não tem que pagar, não precisa pagar, porque está residindo com a mãe. Está bem, doutor Pedro. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direitos de família e associações. Estou conversando com o doutor Pedro Verde, com muito prazer, diga-se de passagem, até porque o doutor Pedro Verde, depois de muitos e muitos anos que eu mori na Viscônia de Avala, ele nasceu ali na Luiz Rossetti. Mas, olha, a nossa diferença aqui é grande. Bom, a pergunta agora é do Luiz Augusto. Não tenho herdeiros diretos e gostaria de fazer um testamento, aliás, aqui diz assim, não tenho herdeiros direitos e gostaria de fazer um testamento deixando o que tenho para determinadas pessoas. Só não gostaria de especificar os tipos de bens, pois é possível que eu ainda adquira alguma coisa. Como faço esse testamento? Pergunta o senhor Luiz Augusto. Olha, excelente pergunta, porque na maioria das vezes os clientes chegam ao escritório e eles não sabem que não precisa especificar os bens. Então, ele vai fazer um testamento em que ele vai dispor do que legalmente é possível dispor, que é a legítima, desculpa, que é disponível, que é 50% do patrimônio dele, e ele vai dizer o percentual que ele quer deixar para quem. Se ele tem três sobrinhos, por exemplo, deixo os 50% da minha parte disponível para esses três sobrinhos. Ele diz que não tem herdeiros diretos, descendentes, eu imagino, companheira, esposa, descendentes. Ele pode também dispor, se ele não tiver nenhum herdeiro, ele pode dispor da integralidade dos bens, em percentuais, apenas referir quem são os herdeiros. O patrimônio vai ser levantado no momento do óbito dele. Se ele falece com 100, vai ser dividido 100. Se ele falece com 200, vai ser dividido 200. Então, ele não precisa se preocupar em relacionar os bens e ele não precisa se preocupar com a ciência dos demais com relação a esse testamento, porque o testamento só pode ser solicitado no tabelionato após o óbito. Após o óbito. Existe uma central de testamentos que é feita uma pesquisa, toda abertura de inventário exige que essa pesquisa seja feita, precisa ser levada a certidão de óbito para fazer essa pesquisa, ou seja, a pessoa tem que ter falecido. Essa pesquisa apenas vai acusar a existência de um ou X testamentos e dizer aonde ele está. Após isso, esse testamento poderá ser pedido, ser solicitado. Mas é sempre importante que alguém saiba da existência desse testamento, de preferência alguém mais jovem. Bem mais jovem, porque às vezes a coincidência não é muito legal. Bom, tem a pergunta aqui de um anônimo. Estou me divorciando e minha esposa, minha ex e eu estamos no impasse quanto à guarda das crianças. Ela diz que os filhos ficam com ela, pois é a mãe. Eu não concordo com isso. O que podemos fazer? Pergunta o anônimo. A discordância dele está certíssima. Nós não vivemos mais nas décadas anteriores em que se tinha essa ideia, embora ainda se tenha essa ideia, de que os filhos ficam com a mãe. Porque antigamente eram as mães que ficavam em casa, eram as mulheres que não tinham inserção no mercado de trabalho que ficavam em casa. Os filhos, eles podem ter a residência com a mãe, podem ter a residência com o pai e vão ter o direito de convivência. E por que eu digo direito? Porque mais do que um direito do pai e da mãe, é um direito das crianças conviverem tanto com um quanto com o outro. Então, as afirmações dessa mãe são equivocadas, não tem amparo nem legal nem nas decisões do judiciário contemporaneamente. Então, ele tem sim os seus direitos, ele deve buscar uma orientação de um advogado especializado de família, que vai tranquilizá-lo, explicando como é que funciona isso. Inclusive, aquela ideia, o pai paga a pensão. O pai, ele paga a pensão se as crianças tiverem a residência com a mãe. Mas do valor que ele paga, também vai ser considerada a renda da mãe. A renda da mãe para o pagamento dessa pensão. Então, veja que as coisas não são como muitas pessoas ainda têm uma ideia singela e antiquada de como são. Quem é que decide isso, doutor, e que é o juiz? Se eles não chegarem a um acordo, sim, é o juiz, com o auxílio do Ministério Público. Os advogados fazem intermediação para tentar que saia um acordo, que é sempre melhor para todo mundo, mais barato, menos desgastante. Se não houvesse acordo, é o juiz que decide. E hoje em dia eu posso dizer assim por cima. Aquela velha história, ah, fim de semanas a cada alternados. Fim de semanas, dias de semana também, às vezes dois pernoites na semana com os pais, às vezes na semana em que, posterior ao fim de semana, que o pai não teve um pernoite extra. Então, cada vez mais tem sido o tempo dividido de uma forma mais igualitária. Então, o nosso cliente, ele tem bastante amparo legal e judicial. Que bom. A dona Mariana, meu ex, atrasou a pensão das crianças, mas disse que vai começar a pagar. Só que diz que não vai pagar os atrasados. E a dona Mariana quer saber se isso está certo, doutor, e o que ela pode fazer. Bom, então vamos deixar a dona Mariana feliz também. Bem, ele deve pagar os atrasados, sim, com juros e correção monetária. Claro, com certeza. Essa pensão provavelmente foi fixada judicialmente, ou decorreu de um acordo judicial, em que, digamos assim, nasceu a obrigação dele e o direito dos filhos receberem. Se ele parou de pagar, ela vai mover um processo de execução, ele vai ser citado para pagar em três dias. Duas possibilidades. Paga ou vamos penhorar seus bens, ou a pedido da mãe paga ou vamos pedir a sua prisão. Quando há pedido de prisão, geralmente os pais correm para pagar a pensão. Então, ela vai atrás de auxílio para executar essa pensão devida. E quanto mais tempo ele ficar sem pagar, o valor só se soma. Existem dívidas milionárias de pensões alimentícias. Tem dívidas milionárias? Milionárias. E de pensões que não são tão elevadas assim. Mas, às vezes, de um pai ou uma mãe que esconde patrimônio, não tem mais nada no nome, mas vai se descobrindo, vai se pesquisando ao longo do tempo, adquire... Tem processos que levam dez anos, mas não se assuste, dona Mariana, são exceções hoje em dia. Com todos os recursos que o judiciário tem, ele vai pagar, ele vai ser compelido ao pagamento dessa pensão. A Janice, que está substituindo a Maria Lúcia aqui no programa, fez uma pergunta e eu realmente não lembro mais qual é a pergunta. Agora ela me lembrou. Quando é que o pai pode ser preso por não pagar? É só ele não pagar um mês e já está... Legalmente, são três meses. Três meses de atraso. Mas o judiciário hoje, solidário à situação das mães, olha, tem casos que eu tenho processos em que atrasou um mês, o juiz já decrete-se a prisão deste devedor. Porque, às vezes, um mês é o suficiente para aquela criança ficar numa situação de vulnerabilidade, de não conseguir pagar uma escola, de não conseguir comprar um alimento, pagar um tratamento médico. Então, o judiciário, ele vai se adaptando, ainda que a lei preveja algo diferente, ele vai se adaptando às necessidades. Então, tem casos que um mês já é decretada a prisão. Que coisa, hein? A dona Inês, ela diz o seguinte, estou me separando e quero que meu ex me pague pensão. Durante o casamento, fiquei em casa cuidando das crianças. ele diz que vai pagar para os, que só vai pagar para os filhos. Eu não tenho direito à pensão alimentícia? Pergunta a dona Inês. Não, ela tem sim. A idade dela seria um pouco importante para a gente deixar mais completa a resposta. Por exemplo, se ela está fora do mercado de trabalho há muitos anos para se dedicar à família, certamente ela terá direito a uma pensão vitalícia. Se for impossível que ela retorne ao mercado de trabalho em razão do tempo de afastamento. Agora, se for um período mais curto, se ela tenha se afastado do mercado de trabalho e ainda, por ser jovem, tenha condições de voltar, pode ser acordada uma pensão temporária, uma pensão por algum período até ela se reestabelecer. Mas sim, se ela ficou sem trabalhar, sendo sustentada pelo marido, companheiro, ela tem direito, tanto ela quanto os filhos, tem direito ao recebimento de pensão alimentícia, sim. Que coisa, mas a lei mudou um pouco, mudou muito ou essas coisas sempre aconteceram assim, doutor? Tanto a lei quanto a juizpudência, que a gente diz, são as decisões que os tribunais vêm tomando ao longo dos anos, sempre mudam de forma favorável a quem tem direito de receber alimentos. Porque é direito à subsistência. A pensão alimentícia, a gente chama tecnicamente de alimentos, mas a pensão alimentícia é um direito de subsistência. Que coisa, hein? Anônima, pergunta o seguinte, tive uma união estável por 15 anos. Nesse período, compramos uma casa juntos. Agora estamos nos separando e ele diz que não tenho o direito a nada, que a casa está no nome dele e que por isso é dele e que não vai dividir comigo. Está certo isso? O que eu posso fazer? Pergunta anônima. Olha, eu acho que esse é o primeiro programa em que todos os nossos telespectadores estão tendo respostas favoráveis a eles. Se essa união estável foi regida pelo regime da comunhão parcial de bens, se ela não estiver documentada, se eles não tiverem escolhido um regime diferente desse, independente de quanto ela colocou de dinheiro no nome de quem estiver, e isso vale para absolutamente tudo que tenha sido adquirido após o início da união estável, adquirido onerosamente, que a gente diz, ela tem direito sim. Agora, se por acaso essa união estável eles tiverem lavrado uma escritura de separação de bens, aí é só a dele. Então ela tem muito facilmente como compreender. Se o regime é da comunhão parcial, se não há documentos, ela tem direitos. Se por acaso eles firmaram uma escritura escolhendo o regime da separação, então daí realmente a casa é dele. A casa é dele. A casa é dele. Ou se ela refere que ele adquiriu a casa, não é? Então a casa é dos dois. A casa é dos dois, independente de quanto ela tenha aportado ou mesmo que não tenha feito um aporte de valor. Doutor Pedro Verde, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje já tratou de direito de família e sucessões. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Pedro Verde, que foi meu vizinho. Não, não foi meu vizinho, não. Ele nasceu na Luiz Rossetti e eu morava na Biscônia do Eruval, mas isso com uma diferença um pouco longa de tempo. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estaria de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.